E aí pessoal, bom, hoje ele vai trazer pra vocês aqui o segundo episódio da nossa série de Ultimate Team da Copa do Mundo E vamos lá, nosso time tá aqui, mesma coisa do último vídeo, nada a se fazer, só quero ver se tem um lateral esquerdo Tem um russo aqui ó, bota esse russo aqui, é só alegria, ah mentira que travou o filme de novo, é bom É, bota esse russo aí ó, cara parece ser até bonzinho, aí bota o Manolas no banco aí Mas bem que pode tirar o Manolas, ou esse cara aqui, mas bem que esse cara, esse zagueiro aqui, eu gostei muito, esse zagueiro da Argélia aqui Jogou muito bem a primeira partida, então vou deixar ele por enquanto aqui, que tá o Platicoso no gol Mas se eu colocasse ele ia ter bem mais entrosamento né, eu vou botar o Manolas nesse jogo aqui Nossa, aumentou muito o entrosamento né, deixa o Manolas aí então esse jogo, ou esse muda aqui se eu virar aqui, não, não muda nada Beleza, então tá, vamos continuar essa partida aqui Nada se mudar, vamos jogar a segunda partida então, vamos lá procurar um adversário Beleza, encontrei o adversário aí, o Henrique TXC também com o Brasil, vamos lá então Jogar aí, por jeito todos os jogos são no Maracanã Aí, ele está agora no meu grupo, ele já venceu uma partida do grupo Tá com 3 pontos aí, o real impacto Vai ser, é meio confuso, não é tão confuso, não deu nem, nossa, não deu nem pra ver o time do cara, só viu o Agüera ali cara Nossa, achei zoado esse negócio, um bagulho de grupo, parece que não dá pra ver o time do cara, tá né Vai aí filha, vamos lá, está aí, o cara também tem o Pepe, tem o Simons, menino, o cara tem o menino, o cara tem o Menes Fudeu, 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 agora pessoal, aí um abração, valeu, falou, falou, vamos tomar um puta de um couro, né Se bem que o outro cara tinha o Vampyrs, né, ganhamos Aí está o time do cara, porra, pra quem vem a introdução, tá, né Beleza, vamos embora então Romerão, começa o segundo jogo aqui da nossa série de Ultimate Team da Copa do Mundo Vamos embora Aí está a Felae Cone, Cone serve na frente, Carroll Carroll sabe o DGH Fez um gol no último jogo, DGH manda o gol na frente, que bola sensacional Para o Wendy Carroll Pegou o Eneyama O goleiro nigeriano, se não é O cara tem o Yasuda na zaga, Giroud Giroud manda a bola assim, o Agüero, o cara tem realmente o Agüero Mas aí pegou o Manola Carroll Manda a bola feita no Cone, Cone partiu para a segunda marcação Fez o, nossa senhora, custódio Vamos embora custódio Aqui que esse cara é Bertrandi, tomou Stennavanovic Giroud Tem que tomar cuidado com o Agüero, cara E com o menino também, né, o cara tem o menino também Boa Tirou a da zaga Passezinho Vamos embora Segundo jogo, primeiro a gente ganhou Não sei se o cara quitou, se caiu a conexão do cara Mas só sei que ganhamos Ah, bola na frente, vai o Andy Carroll Andy Carroll dominou na frente da área, bateu para o gol O chufaço do Andy Carroll vai ser lateral Odeio quando acontece que esse goleiro defende, a bola vai para a lateral Vamos embora então com o nosso meio à direita aqui Aí está o Cone O cara não marcou o cruzamento de ouro Lança o toque de cabeça É da Grécia Lembrem que eu estou gravando esse vídeo aqui logo após o primeiro Então não peguei o apelido que vocês deixaram, beleza? O toque de cabeça foi de Andy Carroll Andy Carroll marca o gol da Grécia Xamã Pinto Xamã Pinto É 1x0, hein O time do cara bem melhor, hein 1x0 o Andy Carroll Bola na frente, esse é o Bertrand Bertrand dominou na bola, menino Perdeu para o Mamadou, sacou, hein Perdeu para o Mamadou, sacou Vamos embora Carroll serviu na frente Com o nosso meio à direita iraniano aí Aí ele perdeu Agora não tem zagueiro, né Isso que é foda Por que eu avancei o Mamadou? Agora fodeu, está chegando o menino Agüero Agüero passou por um Mamadou, sacou Salvou nós, hein Salvou nós, hein Puta, perdeu Vamos embora Tem que fazer mais um para garantir, né Porque contra o time do cara é perigoso Esse negócio aí de ficar só 1x0 Vamos embora Passizinho Agora tem um Pepe na frente Opa, cagou, hein Beleza Andy Carroll vai passar o Afelai Vai passar o Afelai Ah, não deu Está o Simons aí Se não me engano é belga A gente já usou na Liga Mastra Lá no PES 2013 A gente usou o Simons A bola na frente Até no PES 2014 Acho que a gente usou o Simons Perdeu, vamos embora Carrick Coné Carroll Falta, hein Urra Achei que ele não ia dar falta O juiz bandido, né Vamos embora Mas está o Manolas Manolas Carrick Carrick serve o custódio Custódio da minha partida Tocou no Carrick Carroll Esse assim eu quero Chechinov Chechinov Parece o nome de cidade Chechinov Bem ruim Esse Chechinov Custódio Conseguiu salvar Maxi Pereira Parece ser bom o Simons, hein Custódio Carroll Nossa senhora Carroll agora Foi uma pedreirice Que meu Deus Boa, sacou Aí está o iraniano Coné Nem era iraniano Agora fodeu Agora segura o Agüera Aí Sacou Sacou Está tomando Com uma zaga, hein Porque a gente não tem Um goleiro também Tão bom assim Neymar Por falta do Do Manolas ali Agora fodeu Que tem o menino ali Bate muito bem na bola Vai fazer jogadinha ensaiada, hein Vai, sacou Você vai Bateu Você vai pra cima Menino Na barreira Tirou bem ali, hein Tirou bem ali, hein O Andy Carroll Agora Agora é contra-ataque rapidíssimo Agora é contra-ataque mais rápido do mundo Com o iraniano Cruzou De ouro no lance Isso aí foi forte demais Mas vamos embora de novo Vamos embora de novo Maxi Pereira Maxi Pereira Maxi Pereira Cruzou De ouro no lance Andy Carroll Sobrou na frente Custódio Ai, ai Mas foi boa Agora fodeu Agora fodeu tudo Tranquilo, mamadão Sacou Está tranquilo aí Vamos embora Nossa, que cagada que foi essa Simons Menezes Menezes mandou bola na ficha Tranquilo, mamadão sacou O cara está tomando conta da zaga Mamadão sacou aqui Pelo amor de Deus Cone Ei, Cone Foi assim que a gente ensinei Está mais zero para nós Gol do Andy Carroll É tranquilo e sereno Eita porra Boa troca de passes Um agüero Tirou Tirei o tranquilo e sereno Que coisa maravilhosa A gente já perdeu de novo A gente já perdeu de novo Com a gole Mandava Tranquilo e sereno Carry O time está fluindo O time está fluindo Custódio A bola na frente Vai Cone Vai correr Que nem o demônio Cone Cone Andy Carroll Marca o gol grego Andy Gero Gero Andy Carroll Faz o segundo gol dele no jogo Dois para o Xamã Pinto Seleção Zero para o Real Impacto Que beleza Coisa bonita Mas gostei Achei legal Vamos embora Andy Carroll Pode ir para a segunda marcação Andy Carroll puxou para o meio Chuto Imagina A gente quer fazer um head trick Vamos embora Carry que cruzou Deu no lance Vamos embora Lindo da defesa O Paterlion Paterlion puxou para o meio Bateu para o gol É nossa de novo O cara está gelado O cara está gelado Porque ele só está dando grécia Carry que cruzou de novo Deu no lance Nossa Pegou ali o goleiro Nigeriano Olha a cagada Não foi cagada Agora pegou o cara ali Max Pereira Max Pereira Ah Nem era o Max Pereira Esse iraniano aí Meia direita É bom de bola Está jogando bem 74 de overall Mas está jogando bem Vamos embora Não sei se os caras São ruins Como é que ele está jogando bem Ele está jogando bem Boa Manolas Andou a soma bem Viemos bem servidos De time aqui Até agora Está tudo tranquilo Mas o Amadeus sacou Cone Nossa senhora Nossa Está cagada Menino Para o Agüero Está tranquilo E sereno O Amadeus sacou Olha só Rapaz Os passos aqui Não estão muito bons Diga-se de passar Segura na frente Estranho Deve ser uma bosta Esse cara Cruzou De ouro No lance Tira de cabeça Que coisa bonita Vamos embora Agora Kerry Vamos embora Kerry Nossa Não era bem isso Que eu queria Mas acabou Dando certo Olha o Cone E aí Cone É Eta Grécia Xamã Pinto É lá Cone Olha que gol Cagado O chute foi muito bonito Aquela dividida Ele foi completamente Cagado Cone Marca o terceiro gol E o Xamã Pinto Grego Xamã Pinto Grego 3 a 0 Para o Xamã Pinto Grego Ai Que coisa bonita 3 a 0 Não esperava Tamanha facilidade Na segunda partida Aí está o menino Ainda mais pelo time do cara O time do cara é bem melhor Juiz da Pinta Terminado o primeiro tempo 3 a 0 2 gols Do Andy Carroll E um gol Do Do Cone Está bem da hora Os menus O estádio do Maracanã Deve estar bem legal Na nova geração Infelizmente Não tem nova geração Mas Interessa É FIFA Rolou o melão já Está rolando o melão Vamos tentar ampliar mais Então o placar Está o Andy Carroll Eu tenho que aproveitar Também que o goleiro dele É bem ruim Aí eu vacilei Andando Aí fodeu Agora fodeu Estava atrás do Toco Eu estou com um agüero Com a camisa da seleção brasileira Com a camisa da seleção brasileira É foda Vamos embora Maxi Pereira Custódio Cone Tentou Vai sobrar Vai sobrar Não sobrou Sobrou Agora sobrou Olha o Cone Dá uma bica daí mesmo Cone O goleiro não é tão bom O Eliama Deve ser de prata Eu não consegui ver porra nenhuma lá Falta né Falta do Afelai Tem o zagueiro O Yasuda Pepe Não consegui nem ver a formação que o cara está jogando Vamos embora Esse aí é Cone Cone É do Xamã Pinto Grego O Ayala Aqui com a operação Máscula Cone Marca o segundo gol dele no jogo Cone Olha lá O passe do Carroll O Cone abriu o espaço Balançou o capim No fundo do gol Cone 4x0 O Xamã Pinto Grego O Xamã Pinto Grego é um bom nome Gostei O Xamã Pinto Grego Que puxa o churrasquinho grego Sai Ih O cara entregou o Lamelon de novo Entregou o Lamelon A bola na frente Para o Afelai Tá fo... Ah Roubou na caruda Olha lá Puta que pariu O juiz bandido Bandeirinha bandido É Vamos embora Tira ali O Shenando Nossa O Andy Carroll Para dar uma cabeçada no vento O cara tem 38 cabeçadas Para dar uma cabeçada no vento Vambora Bertran Não sei qual é a nacionalidade desse Bertran Stenorovic Lateral Xamã Pinto Grego Acho que vocês vão gostar De Xamã Pinto Grego Aí Maxi Pereira Sacou Não tomamos nenhum gol Na Copa do Mundo Ultimate ainda Manolas Manolas serve o Carrick Carrick serve a Afelai Oh Que coisa bonita Vambora Vambora Xerikov Ah Aí perdeu para o Simons Vambora Não vamos tomar gol não Não vamos tomar gol não Sacou Joga-se mais né Joga aí mais Carroll Conê Abriu eu vou chutar hein Abriu eu vou chutar Não abriu então vamos para a direita Para o Iranihan aí ó Iranihan não joga bem hein Caralho é bom de bola Vambora Agora o Conê de novo Agora o Conê vai aplicar o chute pro Foi bonito Foi elegante É não foi realmente finalizando desse jeito O Pleticosa não tocou na bola direita Só para fazer tiro de meta É aí É Vambora Aí ó É o Carroll Carroll dominau Partiu com a transmissão Vambora Tá tranquilo Tá tranquilo e sereno Ó o Conê Aí eu tô exagerando né Ó o Esquentei Bom Carrick Cruzou De olho no lance E a cabeçada Manolas É É mais um do Xamã Pinto Grego Manolas Manolas Faz o gol de cabeça Manolas Manolas O cruzamento O cruzamento Cabeçada do Manolas Manolas Marca o quinto gol do Xamã Pinto Grego E o cara Vai da Kit Quitou Quitou Que coisa feia hein Quitou Maria Joana Não pode quitar assim 5 a 0 Segundo jogo Segunda vez que não termina né Que beleza Bom agora temos 5 mil coins pessoal Vamos lá Vamos abrir os dois packs Que temos direito aqui Primeiramente O pack para ganhar a partida Vem um jogador da copa do mundo Tomara que não venha outro coreano Vamos ver quem que veio Com o Barov Um lateral esquerdo russo aí Interessante Eu acho que ele é melhor até que o Que o que temos aqui né Beleza Vamos lá então Enviar isso aqui para o clube Para fazer nada Esse cara vai para o clube Beleza então Então vamos abrir esse pack de 5 mil aqui Que temos dinheiro agora Vamos embora Vamos ver quem que vai vir Nesse nosso primeiro pack de verdade aqui Do Ultimate Team da Copa do Mundo Vamos lá Já lê Óbvio já lê né meu Óbvio cortou Ah aí sim Beleza Temos dois contratos aqui E ganhamos mais um pack né Se não me engano Esse pack aqui é para o Ultimate Team normal né Toda vez que eu Libero esse pack aqui Vai para o Ultimate Team normal Cada vez que eu abro um pack Bem legal isso mesmo Beleza então Tem um técnico africano aí O Lamu Aí temos aqui O Jalê O Nabaquin Lacen Monzon Granat Corto A E o Duarte aí Zagueiro da Da Costa Rica Beleza então Vamos escalar já o Corto A 84 de overall aí né Eu acho que ele é um pouquinho melhor Que o Pleticosa Mas esse goleiro vai embora Tchau Um abração Tchau tchau O que vamos usar aqui Esse zagueiro aqui da Costa Rica Eu não vou usar Nem esse aqui Nem esse Eu vou usar esses dois laterais aqui O Jalê E esse cara aqui Agora o resto eu não vou usar não Esse item de cura aqui Vamos mandar para o clube Agora o resto eu não vou usar Dá para vender? Não, não dá para vender nada né Então manda tudo para o clube Para o clube então Vira tudo para o clube Se for Como que manda tudo para o clube Aí Pronto Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse segundo vídeo aqui Da nossa série de Copa do Mundo Online aqui Copa do Mundo Online não Copa do Mundo Online é outra série Essa aqui é Ultimate Team Da Copa do Mundo Beleza? Um abração a todos Comentem a valem Me sigam no vídeo E é isso aí Valeu Falou Um abração Tchau tchau